Você sabia que é possível fazer? Pé de moça com amendoim, doce de leite e chocolate no micro-ondas. E vamos pra receita. Comece colocando o doce de leite com creme de leite em um recipiente de vidro. Alto, por favor, pra não explodir tudo na sua cara. Mistura bem e usa um doce de leite de qualidade, por favor. E depois leva para o micro-ondas 3 minutos em potência alta. Mexe. E leva para o micro-ondas novamente por mais 3 minutos. E você vai repetindo esse processo. Olha a importância de usar um recipiente fundo de vidro que possa ir no micro-ondas. Porque fica muito quente e ele levanta, hein? Então você vai repetindo esse processo com o fuê. Recomendo para desfazer os grumos. Olha só, parece que vai dar errado. Parece uma diarreia, né? Bizarro mesmo que fica. Mas é normal, passando o fuê ali, ele vai ficar lisinho e perfeito. E com o tempo ele vai encorpando. Sim, vai demorar inicialmente. Isso vai depender muito do seu micro-ondas. Não me culpe, hein? Depende do seu micro-ondas, não de mim. Mas ele vai engrossar, ele vai reduzir e vai chegar no ponto certo. Se você gosta de receita fácil, já deixa um like nesse vídeo. Me ajuda bastante. Vai colocando no micro-ondas 3 minutos. Tira com cuidado. Mexe, cuidando para não se queimar. E leva para o micro-ondas. E vai repetindo esse processo. Olha o barulho. É muito louco. Presta atenção no ponto do vídeo. Olha só como ele encorpou bastante. E se você gosta de receitas fáceis, se inscreve no meu canal. Seja bem-vindo. Você não vai se arrepender. Eu lancei as minhas top 5 receitas exclusivas de mais sucesso. Se você quiser conferir, todas gravadas profissionalmente. Clica no link que eu deixei na descrição do vídeo. Você vai amar. Presta atenção no ponto certo. Olha só. Chegando nesse ponto assim. Porque depois que ele gelar, ele fica firme. Então não precisa ficar muito duro. Chegando nesse ponto aí, você já taca o amendoim. Sem pele e sem sal. E mexe. Eu prefiro usar o amendoim graúdo para dar aquela crocância. Aquele visual bacana. Mas isso vai de você. Você que escolhe. Então você vai incorporando. Recomendo você mexer com ele quente. Porque se não, se deixar ele gelar, vai ficar difícil de incorporar o amendoim. Então saiu do micro-ondas. No ponto certo. Já adiciona o amendoim. E vai mexendo, incorporando. Até incorporar. E essa questão do amendoim é muito pessoal. Você pode adicionar mais ou menos. Então eu recomendo que você adicione aos poucos. Aí chega no ponto que você quiser. Na quantidade que você quiser. Se você gosta de receita com doce de leite. Vou deixar uma aqui em cima. Perfeita aí. Vai nessa receita aqui que você não vai se arrepender. E depois de incorporar tudo, você vai colocar essa massa de doce de leite com amendoim em um prato ou em uma forma. Você que escolhe. A forma você usa um plástico filme para desenformar com mais facilidade. Ou se você quiser, coloca no prato mesmo e faz o formato quadrado ou retangular. Então coloca esse preparo ali dentro da forma. Pressiona para ficar bonitinho. Dá aquela alisada. E leva para o congelador por cerca de 30 minutos. Em seguida, desenforme. Tira o pástico filme. Tira do prato. Sei lá aonde você colocou. E vamos fazer a cobertura de chocolate. Você vai derreter o chocolate no micro-ondas de 20 a 20 segundos, mexendo em cada intervalo. E você vai cortar em quadradinhos esse doce de leite com amendoim. E vai chuchar, vai mergulhar, vai afogar nesse chocolate. Se você quiser que o chocolate não derreta em temperatura ambiente, vai ter que temperar. Ou usa cobertura fracionada que tem gosto de sabão. Eu não gosto, tá? Então você que escolhe é o que você faz. Se quiser que não derreta, bota para temperar. Eu como não tenho paciência, eu pego e faço assim mesmo. Dane-se. E deixo na geladeira. Mais fácil, facilita. E aí você coloca essa delícia sobre... E depois de besuntar o pé de moça no chocolate, você coloca sobre um papel... Como é que eu mando papel mesmo? Papel... E depois de besuntar o pé de moça no chocolate, afogar ele de todos os lados, Você coloca ele sobre o papel manteiga, bonitinho. Para depois levar ele para a geladeira ou congelador, que é mais rápido. Então você vai fazer isso com tudo. Vai cortar os quadradinhos, como eu já falei. Vai colocar ali no chocolate mergulhado. E depois no papel manteiga. E finalmente vai levar para o congelador. E depois é só se deliciar. Aproveita a receita, aproveita essa delícia. Já se inscreve no canal, já deixa um like. Já deixa o som a raiar com essa delícia. E é nóis, até o próximo vídeo. E é nóis, até o próximo vídeo.